Recebemos quase 200 mil doses, foram 196 mil e 100 doses, 79 mil e 600 serão utilizadas de primeira dose e 116 mil e 500 serão utilizadas para a segunda dose, são vacinas da AstraZeneca. E está previsto para a próxima madrugada, meia-noite 10, próxima, mais 21 mil doses da Pfizer. Todas de primeira dose. Essa da Pfizer vai ficar na região metropolitana, igual foi distribuída na semana passada? Na região, cinco cidades, Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade e Rio Verde. Secretário, agora falando ainda de vacina, sobre as comorbidades, os números de pessoas com comorbidades, estão dentro do que vocês esperavam? A procura está baixa? Como é que está a procura por quem tem comorbidades? O número de pacientes com comorbidades gira em torno de 616 mil pessoas. Agora, a gente tem percebido uma certa lentidão da própria procura, sabe, Aloares? No dia que chega, que a gente anuncia, tem aquela procura muito grande, às vezes até forma fila. Depois, no segundo dia, terceiro, vai diminuindo e tem algumas tardes que tem ficado em alguns locais até ociosos. Então, aquelas pessoas que estão no grupo chamado de comorbidades, que foi amplamente divulgado essas comorbidades, tem formulário para isso, que se cadastrem ou que vai na unidade básica de saúde. Mas procure, não fique esperando, não. A vacina é extremamente segura e eficaz. Agora, tem uma data para acabar esse prazo aí, para quem tem comorbidade, avançar para outro grupo, tentar passar para um outro grupo de pessoas? Não, não tem uma data definida ainda, Aloares, porque nós dependemos da chegada das vacinas pelo Ministério da Saúde. Então, precisa chegar, pelo menos, 616 mil doses de primeiras doses. E semana passada, nós tivemos, por três ocasiões, chegada de algumas pautas, mas foram pautas de segundas doses, para complementar o esquema vacinal. Então, elas não ampliam o grupo. Essa semana, nós já começamos diferente. Teremos aí, de partida, com as 79 e 600 desta noite, com as 21 e pouca da próxima noite, 100 mil doses de primeiras doses, que vai nos possibilitar ampliar bastante esse grupo aí. A Nápoles anunciou o início da vacinação para os professores, né? Tem outras cidades. Como é que a Secretaria Estadual está lidando com esse grupo, em relação a outros municípios? Olha, a orientação, tanto do Ministério, quanto nossa, da Secretaria, é muito clara em relação à sequência do Programa Nacional de Imunização, né? Que, depois que finalizar o grupo das comorbidades, que avança para os demais grupos. Segundo a Nápoles, eles têm o quantitativo estocado, não finalizaram por completo, mas a procura está lenta e eles teriam, segundo informações da administração de lá, o quantitativo de doses das comorbidades guardadas e um excedente guardado também no estoque deles. Por isso, eles iriam avançar, tendo resguardado esse quantitativo do grupo de comorbidades. Mas a orientação é que se finalize por completo. Agora, se eles estão garantindo que tem o quantitativo exato, ok, né? É uma justificativa razoável, né? Para que se avance certamente. Para a gente terminar, secretário, nós estamos aí completando duas semanas após o final de semana do Dia das Mães. Quando vocês demonstraram uma certa preocupação, houve uma mudança nos números de casos ou manteve a estabilização? Não, o R, que é o indicador que a gente avalia, a velocidade de propagação, ele, neste momento, é o único indicador que ele está subindo no geral, né? Ou seja, tanto... e aí não é só a questão do Dia das Mães, Valores. A abertura das atividades, né? E também somada aí ao feriado de confraternização com o Dia das Mães. Naturalmente, a gente esperava essa subida. E agora, já tem um grande impacto da vacina, positivo, que as pessoas que antes, mais de 70%, eram pessoas com mais de 70 anos de idade, essa estatística já diminuiu para abaixo de 40% e nos trabalhadores de saúde, reduziu 65%. Ou seja, a vacina é eficiente, é eficaz. Então, aqueles que estão no grupo, procurem o mais rápido possível a unidade.